Oi pessoal, no vídeo de hoje a qualidade tá muito melhor porque eu estou filmando com a minha câmera porque no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas capinhas de celular então eu tô aqui com o meu celular pra provar todas elas, colocar no meu celular pra vocês verem esse é o meu celular, ele é o iPhone 11 e ele é roxo ele tá meio sujinho atrás, eu preciso limpar ele, mas enfim, ele é o iPhone 11 roxo, o 11 normal eu também vou mostrar pra vocês as minhas capinhas de AirPods que eu tenho e é isso, bora começar então deixa eu ver qual é a primeira capinha que eu posso mostrar pra vocês nossa, essa daqui tá horrível depois eu vou passar uma setona nela pra ver se sai essa sujeira ela tá toda amarela e ela tinha vários brilhinhos, eu comprei na Five Below nos Estados Unidos foi bem baratinha e tinha cristais Swarovski e aí tem escrito aqui embaixo be like that sometimes as coisas são assim de vez em quando enfim, eu usei muito ela ela tá horrível, os cristais caíram enfim eu também tenho essa que, se eu não me engano, foi a minha primeira também tá toda amarela e eu gostava de usar ela com adesivos dentro dela aí eu sempre mudava o meu adesivo eu usava muito essa daqui esse adesivo aqui da Chanel olha que fofinho, eu comprei no Amazon lá no Canadá é super fofo eu não sei se vai... será que vai focar? oh god foca focou muito fofo gente, esse é o problema de gravar com câmera eu odeio porque fica desfocando fica focando nossa uma chatice mas tudo bem aí eu tenho essa daqui de borboleta que eu amo muito ela também tem cristais Swarovski ela tá toda suja, minha gente que tristeza enfim, essas capinhas eu não uso mais porque elas são sujas depois eu tenho que ver como limpar porque é um negócio que essas capinhas geralmente esse amarelo não sai fica mesmo enfim ah, eu vou provar só pra vocês verem, ó vou colocar aqui o adesivo mais ou menos assim, ó é bonitinho é bonitinho meu Deus e eu também colocava meu que lá no apartamento que a gente morava era como se fosse um hotel a chave era um cartãozinho então eu colocava meu cartãozinho aqui e aí era só encostar no ônibus também que eu pegava o ônibus pra escola essa capinha eu usei muito muito, 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 muito e essa daqui really that sometimes olha como ela tá nojenta ela tá toda amarelada it's a no for me não, não, não aí depois eu tenho essa daqui que é muito fofinha é uma branca normal não sei o que que tinha nela nem sei de onde que eu comprei eu acho que foi na Pai Belô também e aí eu colei esse adesivo da Brandy que é uma loja que eu gosto muito e esses outros coloridos enfim, essa capinha é muito fofa quem fez foi a minha mãe na verdade não fui eu que colei os adesivos e eu achei muito fofinho foi pro meu vídeo de Indy que eu usei ela muito tempo só que ela não ficou suja, né impressionante e aí agora eu vou mostrar as capinhas que eu ganhei da Bang Cases são capas lindas, lindas, lindas enfim, eu já postei no Instagram pra vocês mas nunca mostrei aqui no canal acho que eu nunca mostrei desse meu celular novo as capinhas enfim, tem essa ó ela tem essas caras meio abstratas é muito legal agora pra tirar é mais difícil essa daqui ela protege demais essas da Bang Cases nossa, protegem tanto tem essa da Ariana que também já tá meio sujinha mas eu amo ela porque tem essa música que eu amo tanto que é In My Head da Ariana e eu tenho esse fonte que quem fez foi a minha tia se vocês quiserem um eu vou deixar aqui no Instagram pra vocês da ainda assim ela vende por lá e aí eu também tenho essa capinha com essa foto com as minhas amigas que eu amo tanto nossa, essa capinha é muito boa tipo assim olha isso aqui dos lados ela tem essa proteção e tem essa foto com as minhas amigas agora pra tirar é difícil e tem essa daqui que eu acho super legal que tem escrito bruh você pode assim essa daqui você customiza você pode colocar a foto que você quiser da Polaroid, né é a Polaroid e você coloca a foto que você quiser no site e aqui da música você também coloca a música que você quiser ou a foto que você quiser e essa daqui você pode escrever o que você quiser tem muita gente escrevendo o nome mas eu quis escrever bruh então meu Deus, gente não sai mais porque essa daqui é muito dura que ela tem essa areia dentro gente consegui tirar a capinha ela é muito legal mas ela não sai de jeito nenhum então ela é uma boa capinha pra você usar pra proteger seu celular que não eu acho que não quebra com essa daqui olha isso ela é muito rígida e aí depois tem uau aí depois tem essa capinha que eu acho muito legal eu coloquei esses dois foam chains aqui ó da Hello Kitty esse é o Cinnamon Roll e essa daqui é a Hello Kitty e olha que legal essa capinha eu já mostrei pra vocês no meu vídeo de comprinhas é uma capinha de pílula que pra mim é como se fosse uma crítica social eu amo essa capinha com todo o meu coração ela é muito legal e só que eu tenho medo de usar ela no dia a dia e quebrar e tipo assim se o meu celular cair no chão nossa a capinha quebra junto e ela é muito legal pra eu quebrar então quando tipo assim eu for vestir uma roupa bonitinha assim eu vou usar essa capinha que é muito legal e aí depois tem as capinhas da GoCase que eu ganhei eu ganhei esses dias são muito legais as capinhas deles eu sempre quis ganhar coisa da GoCase gente vocês não tem noção sempre quis tá aí veio nesse saquinho que é muito legal na Bean Cases também veio um saquinho isso é bacana pra guardar as capinhas aqui fala que tem um ano de garantia contra descascamento e aqui tem as capinhas que eu ganhei ó aqui tem JS tem essa daqui de Júlia com um monte de estrelinha e brilhinho eu vou botar no meu celular já já e essa daqui que foi a minha preferida que é um J e um ponto e eu achei essa cor muito linda é tipo um Tiffany eu amo e também tem essa daqui meio psicodélica com as caras meio abstratas e aí agora eu vou colocar as capinhas eu amei essa JS também vou colocando de cabeça pra baixo minha gente ó essa é muito fofa todas são fofas na verdade mas eu amo essa eu gosto das capinhas mais básicas e aí tem essa cheia de glitter pra quando eu tiver querendo aparecer com meu nome pra todo mundo saber quem eu sou e essa daqui toda abstrata essa daqui é muito legal também eu adoro essas capinhas que são abstratas que tem uns rostos assim eu adoro eu queria muito uma bolsinha com essas caras abstratas eu acho o máximo e essa daqui que é meio Tiffany é muito linda enfim eu amei essas capinhas da Gold Case também são capinhas de muita boa qualidade todas essas são de muita boa qualidade a única que não é essa daqui porque ela é mais tipo assim bonita do que protetora ela não quase nada protetora gente quase nada deixa eu botar aqui de volta as capinhas que vergonha tá e agora eu vou mostrar pra vocês as minhas capinhas de um AirPod um AirPod de AirPod antes de mostrar pra vocês a capinha mais legal que eu tenho do momento a outra coisa legal que eu tenho que eu comprei na Daiso é esse chainzinho da My Melody que eu posso colocar em alguma capinha também é muito fofa ó muito fofinho eu amo a My Melody tá então as capinhas que eu tenho do AirPod eu tenho metade de uma capinha da Hello Kitty eu tinha ela completa só que tipo a cabeça e tudo só que eu acho que eu perdi no aeroporto então tipo não tenho mais mas eu amava essa capinha vocês sabem que eu amo a Hello Kitty fiquei muito triste eu também tenho essa daqui da Supreme Supreme eu não tenho o meu AirPod normal porque eu tinha só o AirPod normal aí depois eu ganhei de aniversário o Pro mas o meu normal não tá aqui tá na casa da minha tia que eu deixei lá com as minhas coisas mas é isso ó que fofinho é uma malinha da Supreme eu tenho também essa daqui Thinknex que eu ganhei com o perfume da Ariana Grande que eu comprei e eu também tenho essa daqui que é Boy's Tears é muito legal e eu tenho essa de cacto que eu usava muito 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 e pro meu AirPod Pro eu só tenho uma que na verdade eu comprei pro meu AirPod normal só que antes de eu ter né o Pro e aí veio errado aí veio pro Pro aí eu falei nossa tem que ter um Pro agora tô brincando mas eu uso o Pro pra porque ele tem noise cancelling que ele cancela os barulhos em volta isso é muito bom pra estudar pra se concentrar porque eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade pra me concentrar em tipo tarefa as coisas que eu tenho pra fazer então isso aqui é muito bom porque você não escuta nenhum barulho em volta e agora eu vou mostrar pra vocês nossa quebrei meu celular aqui deu um papo enfim a minha capinha que é um fidget toy olha essa capinha é muito legal é um pop-it eu vou fazer aqui só pra mostrar pra vocês esse lado não é bom eu não sei se todo pop-it é assim mas minha prima tem um pop-it e tipo assim só tem um lado que é bom e tipo o meu também é assim tá eu fiquei tipo assim pra que eu vou comprar um pop-it de verdade vou comprar uma capinha é muito mais legal que aí fica comigo o tempo todo e não fica estranho se eu tiver na rua apertando quando eu tiver ansiosa enfim olha que máximo é muito legal mas assim ó quando tá no celular não funciona então eu fico tipo assim nossa gente quando eu tô nervosa eu fico levantando e botando de volta levantando e botando de volta é muito legal essa capinha e ela é super bonita tá vendo muito legal muito bacana mesmo e aí dá pra gente ficar apertando ó aqui nesse lado é muito melhor é muito legal mas então pessoal foi esse o vídeo mostrando pra vocês as minhas capinhas do meu celular espero que vocês tenham gostado olha gente eu não sabia que eu tinha tanto capinha assim não eu tenho um monte agora mas é isso um beijo monstruoso e eletrozante para todos vocês tchau e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo